Caiu a pista aqui antes de chegar em Porto União Não sei exatamente qual é que é o KM aqui, mas O pessoal tá tentando passar Mas tá bem complicado aí Logo, logo vai cair tudo Uma rachadura grande aí Acho que falta uns 10, 8 KM pra chegar em Porto União